O Divino está acompanhando uma operação que ainda envolve aquele golpe antigo, mas que continua fazendo muitas vítimas, que é o do novo número. Aquilo que a pessoa, eu mando a mensagem, Divino, anota meu novo número aí, e na verdade pode ser aí, pode ser um golpe. E envolve policiais de outros estados, né Divino? Boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos que acompanham a Record TV Goiás. Pois é, Aloares, o compartilhamento de informações entre a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Civil Goiana, esse trabalho conjunto então, possibilitou aí a desarticulação de uma organização criminosa especializada aí nesse golpe do novo número. Como que funciona esse golpe, Aloares? A pessoa te manda ali uma mensagem, falando, Oi tio, aqui é o Júnior, eu mudei de número, e está ali até com a foto mesmo do seu sobrinho. Ó, mudei de número, salva aí o meu contato. E aí logo depois ela vem puxando conversa, joga ali a baba do calango, e aí fala, ô tio Aloares, estou precisando de um dinheiro aqui para pagar uma conta. Tem como o senhor me passar? Logo eu te faço a transferência por Pix. E a pessoa vai lá e acaba transferindo dinheiro. É assim que funciona o golpe. Dezenove pessoas então foram identificadas, dezenove suspeitos participando aí dessa organização criminosa, e a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão contra esses suspeitos na manhã de hoje. Nós vamos conversar com o delegado William Bretza, aqui da DEIC, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa operação. Delegado, boa tarde. Onde foram cumpridos, onde estão sendo cumpridos esses mandados? Boa tarde, William. Boa tarde, Aloares. Bom, por meio desse contato da Polícia Civil do Estado de São Paulo, trocamos informações de inteligência, na medida de identificar e qualificar esses suspeitos envolvidos de prática desses crimes em vítimas paulistas, e conseguiram, através da Justiça Paulista, esses mandados. Então, a partir de hoje, e ainda está em andamento, inclusive, nós estamos cumprindo diversos mandados na capital goiana e também em cidades vizinhas, em favor desses 19 suspeitos. Qual era a principal desculpa que esses criminosos utilizavam para tentar arrancar dinheiro dessas vítimas? Eles costumam utilizar o artifício de que encontram alguma dificuldade com aplicativos bancários por conta desse novo número que eles acabaram adquirindo e o banco não atualizou e, de alguma forma, há um impeditivo de transferência. Só que, na verdade, isso não passa de uma fraude e é, na verdade, o grande artifício que eles acabam implementando, essa engenharia social, para conseguir essas transferências, o pagamento de boletos, de alguma forma, e obter essa vantagem devida. Vocês já conseguiram identificar, levantar, quantas vítimas caíram nesse golpe? A notícia é de que há pelo menos 30 vítimas em São Paulo. Essas pessoas que estão sendo presas, elas vão responder por qual crime? Responderão por estelionato majorado pela fraude eletrônica, poderão responder também por organização criminosa e também, se a investigação encaminhar nesse sentido, por lavagem de capitais. Como funciona nesses casos, delegado? Os suspeitos, os criminosos, se ficar comprovado mesmo que eles aplicaram o golpe, eles podem ser obrigados a ressarcir, a devolver o dinheiro para as vítimas? Exatamente. Uma das medidas que poderão ser implementadas ao longo da persecução penal, não só na investigação, como também no processo, é a medida de sequestro de bens, que poderá, ao final do processo, caso comprovada a culpa, ser revertido o valor desses bens para ressarcir as vítimas. Como que as pessoas que estão assistindo a gente, nesse momento, elas podem se prevenir, se precaver para não cair num golpe como esse? Bom, esse não é um golpe muito novo, né? Ele vem recorrentemente sendo aplicado, apesar da nossa intenção aqui educativa de sempre alertar, e da repressão muito grande que a Polícia Civil do Estado de Goiás promove em cima desse tipo de crime. Fico alerta de que, se você receber um contato de algum parente ou algum amigo alegando estar com um número novo e que possui alguma dificuldade para realizar algum pagamento ou alguma transferência bancária, tome muito cuidado, porque você pode estar sendo, sim, alvo de um crime. Então, por favor, faça o contato com esse seu parente, com esse seu amigo, pela via telefônica normal, convencional. Telefone, ligue e pergunte a ele, confirme se ele tem, de fato, aquele número novo ou não. Uma vez havendo, logicamente, não há nenhum problema, mas, dessa forma, você consegue impedir esse prejuízo. nós conversamos com o William Bretz, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Então, é isso, Aloares, a operação ainda está em curso, os mandados estão sendo cumpridos aqui em Goiânia e também em outras cidades da região metropolitana e também do interior. O delegado falou que não vai informar quais são as cidades do interior para não atrapalhar a operação. E as redes sociais, as plataformas, precisam colaborar mais, né, Divino? Porque essas pessoas, eles publicam, essas pessoas publicam anúncios contratando contas, estão procurando conta para alugar. Eles anunciam isso em rede social. Ou seja, aí por isso que uma pessoa aplica o golpe lá em São Paulo, mas cai numa conta aqui de Goiânia. Aplica o golpe em Goiânia, mas o camarada está lá em São Paulo, a conta está em outro estado. Porque tem pessoas que publicam anúncios alugando contas em redes sociais. E aí, as plataformas, se eu publicar uma informação, Tairano, sabe por que que o meu Instagram pessoal não é verificado, não tem o selinho até hoje? Porque eu publico notícias falando de estupro, de crimes, aí eles consideram que a minha página fere as normas do negócio porque eu publico notícias nas minhas redes sociais. Agora, o camarada não, pode anunciar a venda de produto, pode falar de ameaçar pessoas em escola, pode tudo. Ou seja, as redes sociais precisam ser responsabilizadas, sim, no Brasil, por tantos crimes que vêm acontecendo. Obrigado, Divino. Parabéns à polícia que está de olho.